Hoje eu estava conversando com uma seguidora, uma aluna, uma paciente, e ela falou assim, eu sou muito desorganizada, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o seu curso. E conversando um pouquinho mais com ela, ela me falou que foi muito cobrada, que é muito cobrada, e que em decorrência disso, ela se cobra muito. Então, muitas vezes, a dificuldade da gente começar alguma coisa e terminar está na autocobrança, e está também na cobrança externa, que nós não colocamos um muro, nós não colocamos um limite, e nós deixamos as pessoas avançar até dentro da gente, e nós perdemos a nossa capacidade de nos reorientarmos em função disso. As exigências são tão grandes, as cobranças são maiores do que as nossas mãos, nossos braços, nosso corpo consegue aguentar, e a gente passa para o orgulho, uma tentativa de segurar tudo aquilo, uma tentativa de ir além das nossas forças, que realmente nos impede de ver a nossa real capacidade. Então, dê um break nas cobranças externas, e dê um break também no excesso de cobranças internas. Se você está desorganizada, se você está desequilibrada, se você está emocionalmente abalada, primeiro, aceite isso, e segundo, aceitando, coloque ordem na casa, cobrando menos de você. As pessoas têm medo de começar esse curso de desenvolvimento individualizado, primeiro porque me acham brava, você é muito brava, você vai cobrar muito de mim, eu não vou corresponder aquilo que você quer. Eu sou firme, gente, mas aqui dentro tem um coração enorme, e eu lido com muitas pessoas, e as pessoas pedem da gente uma atitude mais assertiva. Mas isso não quer dizer que eu não goste de você, e que eu não vá tratar de você, naquela consultoria mensal que nós teremos, onde eu vou conversar com cada um dos meus alunos, 50 minutos, isso não quer dizer que eu não vá te compreender, e que eu não vá te dar as mãos e te ajudar. Sendo firme com você, falando, não, não é esse caminho, é aquele caminho. Ou então falando, para com isso. Muitas pessoas precisam ouvir um para, muitas pessoas precisam ouvir um chego, e muitas pessoas precisam de um abraço, de um aconchego, para poder continuar a ir em frente, mas assim, só com um abraço e com um aconchego, você não vai em frente. Você precisa de alguém para te empurrar. E eu estou aqui nesse papel, mas isso não quer dizer que eu vá te maltratar, e que eu não vá te tratar também com carinho, porque o meu coração é muito grande. Então, esse medo não existe. O segundo medo é de não conseguir, de ficar toda atrapalhada, de não se organizar, de não conseguir estudar, de não conseguir fazer os rituais. Isso é normal. E até não conseguir também é normal. Então, assim, menos orgulho, menos vaidade, porque o orgulho, ele vai minando as suas forças. O orgulho em excesso, ele te destrói. A vaidade em excesso, ela te coloca num lugar muito solitário. Então, com menos vaidade, com menos orgulho, você vai conseguir fazer um planejamento, mesmo que seja lápis ali, só duas ou três anotações, mas não importa, é o começo. E vai iniciar um novo caminho, porque essa é uma oportunidade única. Eu estou fazendo esse curso, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Eu estou dando esses 50 minutos com cada aluno, como eu já disse, são só 10 alunos cada turma, para realmente acompanhá-lo, orientá-lo, retirar as suas dúvidas, e, principalmente, ajudá-lo a acertar essas coisas que estão em desequilíbrio. A função dessa conversa com você, seja ao vivo, seja pelo WhatsApp, ela tem esse objetivo, aparar as arestas. Tobi? Não? Não. Aparar as arestas, meu cachorro. Aparar as arestas. Vocês viram como eu falei com ele? Não, não, não pode. Então, ele sabe que não pode ir lá fazer aquilo. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês. Isso pode, isso aqui não pode, isso aqui é prejudicial, isso aqui é comum, isso aqui é normal. Hoje, uma outra aluna me contou que fazia parte de um grupo, e saiu e o chefe lá do grupo começou a persegui-la. Eu não quero dar o nome correto do local, como nomeiam a instituição, para não passar uma coisa assim de discriminação da minha parte. Então, vamos dizer que é um grupo, e que o chefe lá do grupo começou a persegui-la. Eu cheguei para ele e falei, isso é comum, isso faz parte da cultura deles, eles aprendem isso no processo de formação que eles têm, que é primitivo, que é antigo, mas que existe. Então, isso é normal? Isso é extremamente normal, eu expliquei para ela. Falei quanto tempo iria durar mais ou menos aquela perseguição, e orientei ela como lidar com isso. Então, o que está faltando para vocês, é um pouco mais de coragem, para lidar com um curso individualizado, e que vai realmente te ajudar. E assim, um pouco mais de compreensão interna, modéstia, menos orgulho, menos vaidade. Ah, eu vou errar sim, ela vai me corrigir sim, eu vou ter muitas dúvidas, eu vou ter muitos medos, eu vou anotar tudo, depois eu converso com ela na minha consultoria uma vez por mês, e assim, devagar, com humildade, você vai conseguir completar mais esse ciclo. Mas você precisa dar as mãos para você, e parar com o excesso de cobranças, perfeccionismo, ou então de me colocar num lugar da maravilhosa, da que sabe tudo. Gente, às vezes eu mal faço a minha cama de manhã, de tão cansada que eu levanto. Mas eu falo, precisa fazer a cama. Precisa fazer a cama, porque é o primeiro passo para um dia vitorioso, vamos dizer assim. Então, como você, eu ultrapasso as minhas barreiras diariamente. Mas para isso, a gente precisa reconhecer que as pessoas não podem cobrar da nossa força, do nosso potencial, coisas que nós não podemos oferecer. Então, não aceite cobranças em excesso, e não se cobre em excesso também. E aceite que é um curso onde você vai errar, onde tem coisas que você não vai conseguir, tem outras coisas que você vai conseguir aprender e ir em frente. Tem outras que você vai tentar de uma forma, tentar de outra, e achar a sua forma para conseguir chegar lá. Enfim, menos orgulho, menos cobranças, menos vaidade, mais modéstia, mais humildade, principalmente, mais amor para com você. É um presente que eu estou te dando. O que eu estou cobrando é uma taxa durante dez meses. E tem um contrato para você se comprometer a ficar esses dez meses, que é uma tentativa que eu estou fazendo de você conseguir se alinhar, se equilibrar e conseguir manter um padrão, uma rotina, iniciar um padrão de uma disciplina para você aprender a compreender a sua espiritualidade. É uma iniciativa minha que de grande importância para a sua vida. Para mim é também, mas eu já conheço essas coisas que eu vou ensinar, mas para você, que você ainda desconhece e nunca teve alguém para te dar as mãos, é uma oportunidade única. Cobre-se menos. compreenda que é mais um processo de aprendizado e venha. Aproveite essa oportunidade. Depois da pandemia, esse valor vai dobrar, vai triplicar e eu não vou ter esse tempo para dedicar a você como eu tenho agora. Tá bom? Um grande beijo no coração. Eu aguardo você, meu novo aluno, minha nova aluna. Tchau!